E o bovinho cabuloso, novo modo Fortnite Reload lançou e trouxe de volta, mano, várias cidades incríveis do Fortnite, lá do capítulo 1. Então hoje eu resolvi chamar o Careca, o Nyx e o Gon, pra gente poder fazer um squad, mano, e limpar o lobby. A gente vai tentar quebrar o recorde de kills e vamos ver quem vai fazer mais eliminações. Eu vou pedir pra você apoiar o código Dengoso e também um salve pra você que pediu salve no último vídeo. Eles estão aparecendo na tela agora, mano, e agora só bora cair aqui em torres tortas, meu Deus! Bora lá então, rapaziada, ó, modo squad, pega a visão do tamanho do mapa, ele é bem menor do que o padrão, a gente vai tentar cair em torres tortas e fazer o máximo de eliminações. O detalhe é, não é muito fácil, tá? A realidade é que não é tão fácil, então por isso que, pô, vai jogar eu, Careca, Nyx e a gente tem também um jogador de referência S, que é o Gon. Você vê, né, mano, mas esse modo aqui não é fácil não, viu? Do respeito. Cara, que meí, fé. Ó, olha quem tá ali, Ana, senta firme, moleque. É eu na minha conta secundária. Tá, onde é que a gente vai cair? Porque tem muito cara caindo aqui. Mano, eu vou cair na Gêmeas aqui, mano. Tô contigo, tô contigo. Nossa, peraí, Deus. Mata ele, mata ele. Mata ele. O Neymar? O Neymar. Tem atrás de um cara aqui. Eu tenho Splash, tenho Splash. Mano, tem muito cara aqui. Tem muito cara aí também, o Gon. Hã? O cara vindo na picareta aqui, que isso, véi? Mano, eu tô com pouca vida, assim. Boa. Eu viro minhas peças. Hã? O cara vindo na picareta aqui, que isso, véi? Ó o Tavares. Mano, ó, teve um esquadrão que foi eliminado, beleza. Pô, tem um drop, um drop, ó. Tem uma casa aqui da cidade que tá frita. Acho que tem um corpo aqui, vai atrás. Beleza. Ô, galera, eu tô precisando de ajuda aqui pra vocês. Eu tenho bastante cura, galera. Eu preciso só que vocês se juntem comigo aqui, tá ligado? Tá meio complicado. Preciso de cura de vida. Comigo aqui, tá ligado? Eu não preciso de cura. Tá meio complicado. Mano, o BO pra mim, que eu tô sem bala e tem um cara aqui na minha frente. A realidade é essa. Eu tô indo. E o squad comigo? O cara tá fazendo reunião aqui comigo. O squad tá fazendo reunião aqui comigo. É, o Tavares morreu duas vezes já. Na terceira faz música do Fantástico. Quem é Tavares, mano? Não sei, cara. Na terceira faz música. Isso. 100. Ok. E aí, mano? Que susto. Caraca! Esse careca tava comigo, eu não vi. Olha lá, mano. Nix já morreu, mano. Olha lá, mano. Nix já morreu, mano. Mano, eu tô tendo que dar uma luteada enquanto vocês estão aí, tá ligado? Fazendo um trabalho sujo. Vamos lá, Nix. Espera aí. Ah, não. Matei. Luteada enquanto vocês estão aí, tá ligado? Fazendo um trabalho sujo. Bom, chega aí, chega aí, chega aí. O que foi? Toma aí, mano. Nossa, tamo junto. Você é irmão, mano. Toma aí, mano. Nossa, tamo junto. Chega aí, chega aí. Junta, junta, junta pra eu bater Splash. Ah, então eu não precisava ter batido gordo. Ah, não sabia que eu estava sem vida. Ó, a cara vindo aqui. Cobrei já, relaxa. Ó, dominamos todos os Tots aqui, por enquanto. Eu não matei ninguém, né? Mas ok, acontece. Tá tendo uns tiros pra trás aqui, eu tô indo ver. Aqui pra Lago do Sack tá tendo uns bons tiros, hein? É Lago do Sack. Lago do Sack, mano. Ué, vocês falam o quê? Lute Lake, né, mano? Lago do Sack. É, tá tipo Lagoinho do Sack, mano. Ele é mini agora, mano. Eu tô com o jogo em inglês. Lago do Sack. Ele é pequenininho. Isso é mais legal que é o mini Lago do Sack. Ele é mini agora, mano. É o quê? Lago do Sack? Pô, papo reto, mais ou menos isso. O cara aqui embaixo curando, o cara aqui embaixo curando. Muito mal o cara aí. Tem um cara no meio do lago ali. Eita. Lá na caos em principal. Tô rushando, tô rushando. Matei. Vai estar onde isso? Matei. Matei, matei. Vou dar kill, né? Roubei uma kill bonita agora do careca, mano. Mas a vida é assim, mano. Beleza, ó, nessa aqui, ó, tamo amassando, moleque. Opa, tem um cara aqui dentro do Lute Lake. Dentro do Lute Lake. Abara comigo. Lá atrás, ó. Tá vendo, tá vendo, tá vendo? Calma. Tá todo mundo gravando, né? Escrita em white. Sim. Matei. Opa, tem um cara aqui dentro do Lute Lake. Dentro do Lute Lake. 152? Meu Deus. Abara comigo. Tem uns caras aí na sua frente, jogou um. Muito cara aqui na minha frente. Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá. Vamos, vamos. Esquerda. 70. Nossa. Meu Deus. Do lado, do lado. 150. Mano, você viu o que eu fiz, hein, Russo? Mano, tu roubou tudo do cara, mano. Roubou a casa dele, roubou a família dele, roubou a tia dele, roubou, mano. Eu não fiz isso, não. Nice. Nice. Papo reto que tu fez isso, né? Ó, voltamos pra Torres Tortas. O que é o cara? 60. 70 white. Acabou de restar, né? Tô rushando aí, tô rushando ali com careca. 6 white. Cadê esse cara, mano? Tô rushando aí, tô rushando ali com careca. 70 white. 70 white. Cadê esse cara, mano? Poxa, outro cara aqui. Matou? Mandando. Olha a mão. Ah, igual. Não fala. O cara mandando emojis proibidos ali. Ah, não. Fala isso, não. Tem mais cara aqui, ô, careca. Mas não sei onde tá, não. Estou ali, ô, bom. Antes de quem? Mata ele aí, mano. Calma. Tá mal, tá mal. Boa, 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 boa. Muitiu, careca. Aqui na frente. Estou ali, ô, bom. Mata ele aí, mano. Calma. Já foi. Vou atrás. Mano, eu não tô com um negócio pra me locomover agora, mano. 100, 100, 100, 100. Mano, não sei. Cadê o squad desses caras, velho? Já, já eles brotam de novo, né, mano? Cadê os caras, mano? Boa, boa, boa. Tão amassando, tão amassando. Moleque. Opa, aqui em cima um careca. Tiro. Vou amassar ele. Vou amassar ele. Opa, quebrei, quebrei. Nossa, deixa eu acertar um tiro, senhor. Mano, eu tô muito longe. Eu só queria isso também, mano, matar o cara, mano. O cara tá... O cara virou Homem-Aranha, mano. Tá fazendo esforço pra acertar a Glepper, mano. Nossa, mano. Eu tô muito clean. Nossa, mano. Eu tô muito clean. Sai daí, careca. Sai daí, careca. Você morreu, careca? Como? Tem dois caras no gás. Vou pra save, vou pra save, vou pra save. Cara, que padrão. Minha frente, minha frente. 150. Bota pra save, vou pra save, vou pra save. Bateu o kit. Tem bastante kit, não tem porque eu ficar brigando com esses caras, não, mano. Mano, como que os caras ainda estão respawnando, velho? Não deu tempo ainda? Não dá tempo ainda, mano. Mateu um. Ana senta firme. Eu matei a Ana senta firme, mano. Gigi. Batei. Ana senta firme, tá viva, viado. Até agora. Lá, 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 o cara na água. Ficou só um vivo desse squad aqui. Ai! Papa do pagodinho. Toma SHS, moleque. Olha o outro lá, ó. Lá no drop, lá no drop. Mano, tá da hora esse mod aqui. Eu quero saber o que vocês acharam, mano. Papo reto. Mano, tá muito da hora. Só que... Tá melhor que rank, gente. É, tá muito melhor que rank. Só que tá demorando muito pra... Pra gente acabar com todos os caras? É, eu acho que tá demorando muito. Nossa! É 12 safes também. É 12 safes? Nossa senhora, é muita safe. Mais um squad eliminado. Mas se eles der uma melhorada, seria bom o campeonato disso aqui. Tá melhor que rank, gente. Matei. Ó, reinicialização se encerrando em um minuto e meio. Se a gente morrer agora, mano, já era. Só que teve uns caras que eu acho que a gente eliminou muito o squad já, né? Tipo, a gente fez o... É tipo o desafio de eliminar todos os squads antes do tempo de eliminar todos os squads. Tá aqui já. Cadê, meu cara? Cadê, cadê, cadê? Não sei se tem um passo aqui. Não sei se tem um passo aqui. Não sei se tem um passo aqui. Galera, esse é o Dengoso que tá com zero kills. Mano, não tô com zero kills, não. Tô com duas kills, mano. Fica tranquilo. O Dengoso ia ganhar o desafio de zero kill. Eu não ganhei esse desafio de zero kill, mano. Mas eu achei que eu ia matar esse cara. No meu vídeo de anúncio lá, do Flix. No vídeo da Hero, eu sei. Eu sei, eu sei. Calma, não lembra, não. Não lembra, não. Você ganhou o desafio de zero kill no vídeo da Hero? É, o squad fez 52 kills e ele fez zero. Não, mentira. Eu não lembro quantos kills foi, mas ele fez zero. Calma, mano. Para, cara. Não fala um bagulho desse, mano. Mas eu salvei o squad, mano. Tá ligado? Nossa, é o que importa, entendeu? Aí, ó. Acabou. GG, mano. Aí, ó. No total, essas foram as kills, rapaziada. É, eu tenho que melhorar. Eu sei disso. E aí, ó.